Pula, 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 pula para o alto Aqui é proibido, fica parado Pula, 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 sai do chão Esse é o novo hit do verão Fala o kit No Lamba 10 Eu venho trazer o meu Lamba 10 Para fazer você pular e dançar Eu venho trazer o meu Lamba 10 Para fazer você pular e dançar Pula, 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 pula para o alto Aqui é proibido, fica parado Pula, 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 meu irmão Esse é o novo hit do verão Pula, 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 pula para o alto Aqui é proibido, fica parado Pula, 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 meu irmão Pula, 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 pula Trazer o meu lambades Para fazer você pular e dançar Pula, 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 pula E aí galera, vem Pula, 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 pula Meu irmão, esse é o novo hit do Beira Pula, 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 pula Para o alto, aqui é proibido Fica parado Pula, 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 pula Meu irmão, esse é o novo hit do Beira Novo ritmo do Beira E aí gente linda, colo quente no Lampadense Lampadense Pula, 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 pula Para o alto, aqui é proibido Fica parado Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, 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 pula Quem gostou faz barulhar Falou Amor proibido A noite inteira Amor proibido A noite inteira Oh, 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 oh 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 Não dá pra negar, te amo demais Eu tô cansado de disfarçar Longe de mim, hoje você tá Mas eu prometo que vai passar Amor proibido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Errado eu sei Amor proibido Eu quero você Amor proibido Amor proibido Amor proibido Amor proibido Amor proibido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque aliança quem usa é você Machucar é só humilhar Será que ele só te fez chorar? Por favor, errado eu sei Amor proibido, eu quero você Amor proibido Amor proibido A noite inteira Amor proibido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A noite inteira Minha vizinha enlouqueceu Tá dando bola pra mim Mas ela é casa Eu tenho namorada Minha vizinha enlouqueceu Tá dando bola pra mim Mas ela é casa Eu tenho namorada Ela é uma loucura Ela é um avião Mas eu tenho namorada Ela é casada Pode não Não sei mais o que fazer Ela não larga do meu pé Toda hora tá em casa Dizendo o que quer Bote o dedinho na boca Começa a rebolar Já tô passando mal Assim não vou aguentar Pra acabar de enlouquecer Fala baixinho no ouvido Só penso em você Quando estou com meu marido Minha vizinha enlouqueceu Tá dando bola pra mim Mas ela é casa Eu tenho namorada Minha vizinha enlouqueceu Tá dando bola pra mim Mas ela é casa Eu tenho namorada Ela é uma loucura Ela é um avião Mas se eu tenho namorada Ela é casada Pode não Não sei mais o que fazer Ela não larga do meu pé Toda hora tá em casa Dizendo o que quer Bote o dedinho na boca Começa a rebolar Já tô passando mal Assim não vou aguentar Pra acabar de enlouquecer Fala baixinho no ouvido Só penso em você Quando estou com meu marido Minha vizinha enlouqueceu Tá dando bola pra mim Mas ela é casada Eu tenho namorada Minha vizinha enlouqueceu Tá dando bola pra mim Mas ela é casada Minha vizinha enlouqueceu Tá dando bola pra mim Ela é casada Eu tenho namorada Minha vizinha enlouqueceu Tá dando bola pra mim Mas ela é casada Eu tenho namorada É colo quente No lambadeiro É colo quente No lambadeiro Eu tenho namorada Se um dia me disser a verdade Não tem como eu ajudar a verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando ver Só quero que você seja feliz Como vou sem mim Quando der saudade for dormir Como vou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Como vou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando ver Tá esperando ver Se tem outro em meu amor Para achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Como vou sem mim 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 Você não aprende Você não aprende mesmo Você não aprende mesmo, hein Pra você isso é amor Mas pra eles Tu não passa de um dó no mês Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo Te trazer de O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Boa 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 Pra você Que isso é amor Mas pra eles Tu não passa de um dó no meio Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega a desiludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de fazer de seu coração E promete pra mim que dessa vez você vai falar De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Supera Por quatro tempos durar uma solidão Não sei se eu existo sem ter o meu coração E como um menino fugiu pra você E tudo que eu quero é uma explicação Mas se você não vem, eu vou dar o meu coração Igual a você não tem, eu vou dar o meu coração Por quatro tempos durar uma solidão Não sei se eu existo sem ter o meu coração E como um menino fugiu pra você E tudo que eu quero é uma explicação Ai, se você não vem, eu vou dar o meu coração aktivo Igual a você não tem, eu vou dar o meu coração Que eu vou dar o meu coração Derrubar o meu coração Devolvar o meu coração Devolvar o meu coração Devolva o meu coração Rola o quente ao vivo Apeço de beber Vou fazer pique e vou chorar É sexta-feira de novo Não sei aonde isso vai dar É dia de chope e dor Não sei se vou aguentar Brincar sem beber Brincar sem ligar Brincar sem chorar Ah, ah, ah Aí eu vendo E fico sonho Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu vendo E fico sonho Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo É sexta-feira de novo Não sei aonde isso vai dar É dia de chope e dor Não sei se vou aguentar Não sei se vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar Ah, 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 ah Aí eu vendo E fico sonho Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Não sei se vou aguentar Só não esqueço Seu telefone Aí eu vendo E fico sonho Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo 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 Cê não atende Eu ligo 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 Aí eu ligo 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 Aguinho de nada E pra ir E pra ir Tô gostando de ver essa galera animada, hein Como que é isso? O que os olhos não vê e o coração não sente Eu tenho jeito de amar bem diferente O que você não vê é que as outras mentem Eu vou dizendo a verdade na sua frente Veja bem, não é maldade É que tem tantos homens bonitos na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você ensina Que o meu amor é amor de venga Eu não quero que você surpreenda Do meu amor é amor de venga Eu espero que você ensina Que o meu amor é amor de venga Eu não quero que você surpreenda Do meu amor é amor de venga Eu sinto, tu sente, eu sinto, tu sente Eu sinto, tu sente, assim é a gente Eu sinto, tu sente, eu sinto, tu sente Eu sinto, tu sente, assim é a gente O que os olhos não vê e o coração não sente Eu tenho jeito de amar bem diferente O que você não vê é que as outras mentem Eu vou dizendo a verdade na sua frente Veja bem, não é maldade É que tem tantos homens bonitos na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você ensina Que o meu amor é amor de venga Eu não quero que você surpreenda Do meu amor é amor de venga Eu espero que você ensina Que o meu amor é amor de venga Eu sinto, tu sente, eu sinto, tu sente Eu sinto, tu sente, eu sinto, tu sente Meu amor, o meu amor é de venga Eu sinto, 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 eu Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Pra que parar pra refletir se o meu reflexo é você Aprendendo uma só vida, compartilhando o prazer Porque parece que na hora que não vou aguentar Se sempre tive força, nunca parei de lutar Como no filme do pisauro, tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra estar junto precisa da fé Pense em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos em te falar Mais uma vez que te amo, pense em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos em te falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra que falar que namorar é perder tempo eu digo Se há muito tempo eu não cresci o que eu cresci contigo Sobre o balanço da rede, sobre o céu estrelado Isso acontece, o tempo para quando eu tô do seu lado A noite chega, a noite chega eu fecho os olhos e é você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo Pense em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos em te falar Mais uma vez que te amo, pense em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos em te falar Mais uma vez que te amo 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 E tá lindo demais É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Maquiagem ok Sobrancelho ok A unha tá ok Brota no bailão pra o desespero do seu ex Brota no bailão pra o desespero do seu ex Brota no bailão pra o desespero do seu ex Se ele te trombar Vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Se ele te trombar Vai se arrepender Se ele te trombar Vai se arrepender Se ele te trombar Vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Se ele te trombar Vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter É bolo quente ao vivo Se joga, negão Se ele te trombar Vai se arrepender Se ele te trombar Vai se arrepender E aí Se ele te trombar